Deixa o garoto engraxar Não, eu não tô precisando E eu não acho Mas eu acho que estão ótimos Não gosto de sair com alguém que não esteja com os sapatos bem engraxados Quero dizer que deve engraxar Tá bom, tá bom Você lembra que eu não queria vir? Lembro, me falou que queria ir ao jardim E prometo que depois de acabar de engraxar os sapatos, nós vamos Não, não precisa mais Já vi o que queria ver E o que queria ver? Queria ver o pôr do sol É, mas ainda não dá pra ver Tem que esperar ficar mais tarde Sei, tudo bem, mais tarde Depois que a Lola for embora E o que tem a ver a Lola com o pôr do sol? É que a Lola sai às cinco E aí eu vou ao jardim às oito horas Ah, às oito? É, às oito A Lola sai às cinco